Eu tenho uma OSP no canto Bora, bora, bora Vai pelo long, vai pelo long, vai pelo long Tudo pelo long, vamo, vamo Estão a rodar outra vez Estão longe na porta, duas portas Nunca falha isto Tem que montar, pa Oh O que? Tfc mano Só perdimos a ronda Bora lá Esperamos, esperamos uma beca no... Aqui no mais Esperamos aqui uma beca no mais Venham lá Eles vão estar de eagles Cuidado a long, principalmente Olha, meteram o smon, cuidado a long Ai ai ai, cuidado Não esqueces de nada Já estão do P.S.O.R.O.R.O.R.E. Não, não...